Bom, hoje eu vou ensinar como que se toca a música Vitoriosa do Ivan Lins. Ela é uma música cheia de acordes, com sete minona, e eu decidi separar por partes. Então, eu vou chamar de introdução parte 1 e parte 2. Basicamente, são três partes, e o que tiver entre parênteses é o que tem mudanças mais rápidas de acordes. Então, é legal a gente estudar isso passo a passo. Beleza? Então, vamos começar pela introdução, que é assim. Bom, essa é a sequência da introdução. Ele começa aqui com um acorde de Dó com nona. E um Fá com baixo em Sol. Depois ele volta para o Dó com nona. E depois ele faz um Sol sustenido com baixo em Lá sustenido. Agora, essa parte vai estar entre parênteses, que é uma parte que você vai tocar o Lá com sétima. Tem essa maneira, ou vai essa maneira. Eu prefiro fazer com uma pestana só. Então, vai ser assim. Esse acorde aqui é um Mi com sétima e nona. E esse acorde aqui é um Ré com sétima e nona. E esse aqui volta para o Fá com baixo em Sol. Então, vai ficar mais ou menos assim. Volta para o Dó com nona. E termina com o Sol sustenido com baixo em Lá sustenido. Para começar a parte 1, que é a parte que ele começa a cantar. Quando começa a cantar, repete duas vezes esse Dó com nona. E esse Fá com baixo em Sol. De novo. O segredo está aqui agora. É um Dó com nona normal. Depois ele faz um Dó sustenido diminuto. Dó sustenido diminuto, como que faz aqui. Depois você vai ter um Ré menor com sétima. Depois você vai ter um Ré menor com baixo em Dó. Ré menor com sétima, com baixo em Dó, quer dizer. Depois você vai ter um Si meio diminuto. E o Mi com a quinta aumentada. A quinta aumentada, estou fazendo uma pestana aqui. E resolve em Lá com sétima. Certo? Então vai ficar assim. Isso é uma coisa um pouquinho complexa de se treinar, mas é bacana. Fazer bem devagar. Resolve aqui em Lá. Quando chegar em Lá, vai ter esse Ré maior com sétima aqui. Ré maior com sétima e nona. E vai terminar com esse Fá com baixo em Sol. Então tudo vai ficar assim. Bom, para a gente entender melhor a parte 2, a gente vai precisar pegar um trechinho da parte 1 para entender o contexto. Então a gente vai estar aqui, né? Aí em vez de a gente voltar para o Dó com nona, a gente vai para o Dó com sétima maior. Que é esse daqui. Certo? E aí a gente vai fazer o Mi com sétima e quarta. Que é esse Mi aqui. A gente toca essas cordas aqui. E é uma nota de passagem. Aqui o Mi com sétima. Que é para entrar na parte 2, na verdade. Então vamos dizer que isso aqui seria uma passagem. A parte 2 é simples, dá com sétima. E Mi menor com sétima e nona. Duas vezes. Agora é a parte que vai entrar bastante acorde. Que é o Fá maior com sétima, né? Com sétima maior, desculpa. Depois ele faz com Fá sustenido, menor com sétima e quinta bemol. Então vai ter assim. Então basicamente é esses dois dedos que vai mudar. Depois a gente faz um Si com sétima e quinta em nona bemol. Depois a gente resolve em Mi com nona. Então vai ser basicamente assim. A sequência, né? É um Lá com baixo e dó sustenido. Um Si com sétima aqui. Depois a gente tem o Mi com sétima aqui. Sétima maior e nona, que parece um Si, mas a gente toca a Misona. Depois a gente tem um Dó menor com sétima. Que riscapa o dedo aqui, escorrega o dedinho aqui, ó. Então vai ficar assim. Aí a gente faz um Lá com sétima de novo. Um Ré com sétima e nona novamente. Depois a gente faz um Fá com baixo em Sol. Depois a gente tem aqui, ó. Sol menor com sétima. Depois a gente tem um Sol com sétima. Na verdade é meio que um cromatismo pra voltar pro Dó. Que a gente repete a música de novo. Então tudo isso aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Música Tchau. 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 É isso aí. Depois que terminar isso, aí você volta pra parte 1. Então... Que é toda a música de novo. É isso aí. Obrigado.